Galera, hoje eu vou dar continuidade naquele livro impressionante do Joe Macnelly, então me acompanhem que vai ser incrível E aí gente, beleza? Como é que vocês estão? Eu tô bom, ó, cenário novo, estúdio novo, tudo novo, tudo novo, tudo novo Galera, como eu falei pra vocês, vamos dar continuidade na leitura desse livro aqui, O Momento do Clique, do incrível fotógrafo Joe Macnelly Eu já fiz uma parte 1 desse vídeo, é muito importante que você assista, porque, sério, muda algo dentro de você Porque as passagens que tem nesse livro aqui são muito importantes e é muito legal Antes disso, óbvio que você vai se inscrever no canal, deixar aquele joinha, conferir minhas aulas de edição Eu prorroguei aquela promoção, tá? Do pacotão da alegria saindo de 180 por 150, porque algumas pessoas me pediram Fala, Ronaldo, só vou ter dinheiro de atal, prorroga aí, então eu prorroguei, vai ficar mais um pouquinho aí, tá bom? Bom, outra coisa, você pode ser um membro desse canal aqui também, você também pode comprar os LEDs, os LEDs, coisa bonita Os LEDs, os LEDs, ó, o amarelinho, ó, o amarelinho, amarelinho, vou deixar aqui na frente pra dar um tchanzinho no vídeo Eles estão fazendo agora um suporte pra colocar no tripé também, hein? Então dá uma olhada que isso vai ser muito da hora, não vejo a hora de eles me mandarem pra poder testar É isso, então, ó, você já sabe o que tem que fazer Coloca um fone de ouvido, vai deitar em algum lugar, deixa a minha voz te guiar Na verdade, quem vai te guiar é o Joe Macnelli, eu só vou passar isso aqui Bora! Preste atenção nas pequenas coisas Tom Kennedy, o antigo DOP da National Geographic DOP é diretor de fotografia em inglês, tá? Director of Photography Sempre me pedia pra prestar atenção nas pequenas imagens Elas são o tecido conjuntivo que sustenta os largos ossos da história Na matéria sobre a bailarina Paloma Herrera Consegui coisas grandiosas, lindas, maravilhosas e magníficas Ela era tudo isso, certamente O que eu não tinha conseguido era um detalhe Algo pequeno, íntimo, marcante É difícil me culpar por isso, admito Quero dizer Você é contratado para fotografar o Concorde Você fotografa o trem de pouso? Beleza e dor andam de mãos dadas Especialmente no mundo da dança Eu pedi para que ela tirasse as sapatilhas no final do treino Seus pés estavam acabados Eu tirei a foto usando o flash em mais ou menos um minuto Não foi a melhor ou a mais bela foto a ser tirada Mas a mais importante, certamente Consiga os exatos cinco minutos Como os atletas importantes, cinco minutos é uma grande coisa Essa foto eu tirei mais ou menos em três minutos Em um total de 17 quadros Por conta do seu tamanho Eu coloquei o El Guapo no meio Pedro Martins de um lado E Mene Ramirez do outro lado Depois pedi para que Mene e Pedro Puxassem as orelhas de El Guapo O que eles se amarraram em fazer Consegui uma reação Uma foto E eles foram embora jogar bola Se você tiver só cinco minutos Tente forçar uma resposta emocional Das pessoas que por sua vez Se traduzirá como uma resposta emocional Para quem olhar a foto depois Humor é uma das melhores coisas Que você deve ter na cartola Se você conseguir colocar um pouco de humor Na sua foto Várias coisas podem ser deixadas de lado E você, mesmo assim, consegue uma grande foto Em público, esses caras têm que encarar o jogo Então quando eu os capturo rindo Eles parecem mais humanos para os leitores Não importa se são só cinco minutos Desde que sejam os cinco minutos certos Na mosca Estava fotografando em Augusta, na Geórgia Para o Golf Digest Enquanto andava pelo bairro, bem pobre Percebi alguns grupos de fiéis Entrei na igreja com eles E imediatamente gostei da simplicidade E da força daquele local Pedi para falar com o pastor O pastor Greer O pastor Greer e eu sentamos e conversamos Eu expliquei a história E ele aceitou ser fotografado O pastor é um homem gentil Mas como uma aparência formidável Dê uma olhada no tamanho das suas mãos A simplicidade é o melhor aqui Eu coloquei o sacerdote bem no meio do quadro Onde ele irradiaria a autoridade Eu o iluminei com um softbox Logo acima do quadro A chave dessa foto são suas mãos segurando a cruz Eu peguei um bom flash dedicado Um SB800 E coloquei dentro de um pequeno refletor dourado Que foi segurado pelo meu assistente Era só um feixezinho de luz Mas ele tornou a cruz incandescente A propósito O lustre que se parece uma auréola ali em cima da sua cabeça Não está ali por acaso Algumas regras são boas Como a regra dos terços funciona Mas como todas as regras Você pode quebrá-las de vez em quando Na mosca Coloque a luz em um lugar incomum Eu passei uma semana com o chefão corporativo Larry Tish Enquanto ele se preparava para compor a CBS Eu precisava de uma chamada Algo bom o bastante para dar o pontapé inicial na matéria Eu coloquei o flash em um local incomum Fora da limusine Apontando para a janela do banco traseiro Não era futilidade fazer isso Eu tinha boas razões editoriais Primeiro Isso me deu uma luz principal fora da câmera E também me deu o controle sobre o colorido da foto Depois o flash tinha um gel que deixava um pouco mais quente Usando o flash eu o congelo Mas isso me permite usar uma velocidade mais baixa do obturador Que borra o mundo do lado de fora do carro Uma mensagem Um homem rápido e poderoso a caminho Além disso Ele estava na parte de trás da limusine Mais um monte de mensagens Poder Dinheiro E o mais importante O fotógrafo está lá com ele por trás dos bastidores Isso diz ao leitor Continue lendo essa matéria Você nunca viu nada igual antes Você quer dizer que eu posso fazer tudo isso com um mero flash? Você pode Coloque a luz em um lugar incomum A luz pega as cores Já houve vezes de quando eu fui fotografar Que eu não me lembro de ter respirado Essa garota foi cegada pelo seu namorado Que atirou na sua cabeça duas vezes Ela está vendo seu primeiro cavalo Esse momento não pode ser orquestrado Não vai ocorrer de novo Lembra você do porquê de ser um fotógrafo? Às vezes me pergunto Por que um cavalo branco tem um focinho amarelo? A luz da janela está refletindo em um pacote de feno A luz pega a cor daquilo que encosta Tirei essa foto com uma laica por ser uma cena calma e sensível Logo, você não quer que o som de uma máquina de acionamento motorizada Destrua a atmosfera ou assuste o cavalo A luz pega a cor daquilo que encosta Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo Obviamente vai ter uma parte 3 Porque como eu já falei pra vocês Tem tanta coisa pra ler aqui Tanta coisa legal E esse é um livro muito difícil de achar Muitas pessoas vieram pra mim e falaram Ronaldo, onde é que eu compro esse negócio? É muito difícil de achar Eu achei no Mercado Livre usado Mas está novinho Tenta ficar procurando aí que uma hora aparece Mas fica tranquilo Se você não achar Eu vou ler esse livro quase inteiro pra vocês aqui Beleza? Uma parte 3 aí Você quer? Você quer? Comenta aí, Ronaldo Parte 3, eu quero Tá bom? É isso Tchau, gente Tchau, tchau Tchau, tchau